Hello people! Tudo bem com vocês? Joia! Então... Eu estou aqui com o meu convidado especial Paulo E nós não vamos aparecer no vídeo Porque está de madrugada O bebê está com cólica Ele acabou de dormir Não tem como aparecer no vídeo nem pensar Mas a gente queria fazer uma coisa especial Que chegou, que é um... Tcharam! Um unboxing! Chegou o nosso terceiro bebê Aeeeeee Então, a gente vai fazer o unboxing da nossa câmera Esse é um bom bebê que não acolhe na madrugada Espero que esse bebê não dê muito problema, né? Meu novo sonho de consumo realizado É uma Canon 70D E eu vou fazer o unboxing junto com o fotógrafo Da casa, Paulo Henrique Beleza? Beleza! Vamos lá, então? O bom é que a dessa câmera ela filma, né? Exato Isso que é legal Tem um foco super legal Vou mostrar a caixa aqui E tem essa Cozinha de LCD Mas vamos mostrar A própria câmera que vai ser melhor Como a gente tem bastante lentes Só comprou só o corpo Cuidado, muito cuidado Nessa hora Primeiro unboxing Ah não, a gente fez unboxing no flash Uma vez, lembra Paulo? Dentro do diário de gravidez Vamos ver o que tem aqui Manual Manual Junto com O que é esse aqui? Deve ser o Garantia, né? Então manual e garantia O que mais? Um CDzinho de instalação Ah, acho que esse aqui é o programinha Para descarregar as fotos, né? Vem aqui Uma propaganda Propaganda de revistas De fotografia Tampa da caixa Tanta 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 Esse aqui Faz parte da tampa da caixa Um cabo de força Cabo de força E o Aham, esse aqui, né, pra parte que fica no pescoço Um cabinho básico USB Que mais, que mais? Que mais, que mais? Um carregador de bateria Ah, o carregador de bateria dessa câmera é diferente, ele vai direto na luz Com o cabo, porque o da 50D Ele tem um plugzinho aqui que ele vira e já pluga no... Por isso que eu achei estranho, tipo, nossa, pra que que é isso? Eu fiquei pensando assim Ok, gente, muito tipo de filmadora, câmera, filmadora Que fotográfico, eu filmo bem, ó Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Opa, peraí, deixa o grão afinar Mais alguma coisa aqui, a bateria, né? Isso Bateriazinha A baterra O que mais que tem É como é tubarão, quer dizer, é como é de suspense Nossa, como ele é pequenininha E é leve Vamos, como ele é leve Vamos, como ele é que vai ver No momento, isso daqui era só o unboxing pra mostrar o que que vem, né? Também a câmera aqui, o que que... Depois te mostra, tem muitas coisas bem interessantes nessa câmera, né? Como ela tem o Wi-Fi, você pode tirar foto remotamente, tem muita coisa bem interessante. Muito interessante essa câmera, o pessoal me pergunta direto, diz, é, L, que câmera que eu compro? Tô pensando em comprar uma 7D. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pesquisou, entre comprar uma 7D e 70D, no final, a 70D, ela, tecnicamente, ela seria abaixo da 7D, né? É, só que ela tem mais funções e o sistema de foco dela é totalmente novo, né? O 70D que a gente acabou escolhendo porque o foco automático dela, ó, vale a pena conferir. E esse que foi a decisão final, né? É, porque a gente até viu a 5D também. A 5D? A 5D não foi a forma de cogitação, também não é complicado, né? Não, 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 a gente ia comprar, mas só pra ver como que era, mas ela tá, a 70D tá com um sistema de foco que é o mesmo da filmadora. É. Não que mesmo, mas é, você aproxima o que a filmadora faz. Que a, não tem, né? A 7D. Não, não tem a 7D, então é também disso. Não, mas isso que eu tô falando, 7D, digamos, em escala, vem a 50D que a gente tem, a 60D, e daí viria a 7D, né? Entendeu? Agora essa 70D, ela tá no patamar das 50, 60, 70, mas a 7D não é melhor que eu acho que a 70D. Não. Se alguma coisa pra fotografia ela seja melhor, a 70D, mas pra filmagem a 70D também é melhor. Não é verdade. Então é isso, beleza? Acho que a gente já falou demais. E além que ela tem outro processador novo. Ela tem processador novo? Claro, a 70D, a mesma coisa, o mesmo processador que tem da 5D. Opa! Mas isso é pra um outro vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostou dá um joinha, dá um joinha. Esse aí é o unbox da câmera. E vocês vão ver bastante agora essa câmera trabalhando para, quem sabe, fazer uns vídeos aí pro canal também. Mas a intenção dessa câmera vocês verão nos próximos capítulos, tá bom? Um beijo pra todo mundo, beijo, beijo, beijo e tchau! Tchau! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum.